Olá pessoal, estou aqui com a Chessy, e hoje vamos com essa música que eu vou falar a palavra e vou censurar, me f*** bem, é isso gente, me f*** bem, bom, eu vou colocar, beleza, eu não me da música, não tenho o que fazer, vamos começar assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, agora aquela marcha cruzada, direita, esquerda, direita, esquerda, abre e aponta, e aquela coisa que Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra não sei quem, não sei quem falou pra não sei quem, que contou pra toda essa amiga dela, beleza? E aí começa a parte de gestos, vai fazer assim ó, que aqui a botada é bruta, aqui você vai fazer tapinhas no colinho, 1, 2, 3, daqui ó, atrás, cruza pro lado esquerdo e aponta pro centro, então já vem trazendo de trás pra diagonal e pra frente e faz aqui o chifrinho, tá? E pra terminar faz assim, carinha de neném, ó, carinha de neném, essa parte aqui ó, pá, pá, pá e com carinha de neném. Vou continuar depois juntamos pra que não fique muito extenso, aí você vai fazer, cruza, abre, toma, agora abre, abre, afasta, beleza? Vamos fazer isso de novo, puxa o cinto, toma, cotovelo abrindo, afasta, quando volta à direita já vem com a arminha, vem, aponta, aponta, chifrinho, com carinha de neném, beleza? Vou tentar cantarolar, sabem que não sou boa nisso, mas vamos lá. Então, depois que contou pra todas as amigas delas, que aqui a botada é bruta, não tem nana pra ninguém, bandido, amas com carinha de neném, depois que sentou pro puto, noca senta pra ninguém, já vem, ma, na, na, e com carinha de neném, isso, boa, beleza? Aí vamos fazer duas puxadas de direita, já avançando, direita, direita, já vai aqui de costas com o braço direito em cima, já chega balançando três marchas, começando com o pé direito, um, dois, três, esquerda, um, dois, três. Vou voltar, balançando o neném com a direita, balança o neném, balança o neném, tá? Então fui e voltei com a direita, vamos fazer de novo. Direita, direita, já, marcha, três, marcha, três, direita, balança o neném. Agora vamos começar com a esquerda, duas, esquerda já vira e marcha e marcha, volta esquerda balançando o neném, isso, são só duas. Pra terminar, quatro, três, dois, um, vai fazer aqui, arminha, só que direto, apontou e carinha de neném, sim? Então direto aqui, apontou e carinha de neném, beleza? Então vamos fazer esse final, quatro, três, dois, um, apontou e carinha de neném, boa. Instrumental, vai pisar, direita, esquerda, direita, esquerda, abre e rebolando, fecha teu peitinho, abre e rebolando, fecha teu peitinho. Esquerda, direita, esquerda, direita, abre e rebolando e fecha, abre e fecha. De novo, vai, um, dois, faz o twist, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a cá? É isso, então agora clica no próximo vídeo pra dançar a música e segue nas redes sociais também. Então bora, bora! Recompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Vídeo Tense 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 Vídeo Tense